Bom, me deixaram por último, né? Então, vou pegar as ideias de todo mundo aqui. Mas eu queria voltar no primeiro dia do curso. Estava aqui. O que você espera da formação? Alcançar as ferramentas que me auxiliei para o próximo nível. Então, fui bem sucedido nisso. Alcancei as ferramentas. Estou pronto para ir para o nível acima. É, tá aqui. O que você espera do instrutor, né? E eu respondi. Que ele seja bem sucedido em sua missão. Então, eu quero te dar os parabéns. Muito bem sucedido. Tinha uma outra pergunta aqui. O que espera de mim mesmo? Seria absorver tudo o que foi passado. Eu tenho certeza que eu absorvi, né? Agradeço aqui. Conheci desse monte de gente bacana, gente boa. Espero que a gente não fique só no dia de hoje, né? Como o Célio disse. Acho que essa equipe aqui faz a diferença. Muito satisfeito por ter aqui a minha esposa. Logicamente, buscando também o próprio nível. O próximo nível, né? E a Silvia, minha prima, que é do coração. A irmã para mim. Sabe disso. A gente convive muitos anos. Às vezes, ela com o canto. Eu pergunto, mas a ligação nossa é muito forte. E assim, fico muito feliz de ela ter participado. E conhecer todos vocês. Então, valeu a pena a todos. Obrigado. 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 Olá, canto emocional. 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 Obrigado.